O deputado Domingos, o primeiro deputado Marcelo Ardo, do PHS, que havia pedido, em sequência, eu concedo a vossa excelência. Senhor presidente, nobres colegas, muito boa noite. O que me traz aqui hoje é defender o substitutivo global que iremos votar nessa noite de hoje. E para que os senhores entendam o que estamos votando, hoje no Brasil é autorizado o infanticídio em algumas tribos indígenas. O que é isso? A criança nasce deficiente física, às vezes até gêmeos, e aí a cultura fala que às vezes um é do bem e o outro é do mal, e o cacique manda matar aquele recém-nascido. Cavam um buraco na terra e jogam a criança lá e jogam a terra por cima. Eu tenho imagens que você vê a terra mexendo para baixo e para cima, até a criança morrer sufocada. É isso que está acontecendo e é isso que nós estamos discutindo aqui hoje no Brasil. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E nós queremos dar um basta a isso. Algumas pessoas vêm aqui nessa casa falar que é cultura indígena. Ora, eu pergunto, a cultura é mais importante do que o direito à vida? É claro que não. Não podemos admitir isso no nosso país. Seja índio, pardo, branco ou negro. Não pode matar crianças. Não pode matar um recém-nascido. Não pode usar o argumento da cultura para fazer um absurdo desse. Matar um deficiente físico. Então, senhoras e senhores, eu quero falar que hoje, se aprovarmos esse substitutivo, eu saio daqui com a missão cumprida. Desde o primeiro dia que eu entrei em meu mandato, eu vim com essa missão de não deixar mais acontecer infanticídios no Brasil. E se aprovarmos, se os senhores entenderem que nós temos a razão, eu voltarei para casa e hoje à noite eu celebrarei uma vitória. O mandato valeu a pena. Que foi a mesma bandeira do Carlos Andrade, do PHS, do Diego Garcia, do PHS. Dois também deputados que lutaram com unhas e dentes contra o infanticídio indígena. Então, hoje nós estamos colocando mal. E não posso aqui deixar de citar um grande lutador dessa causa, o ex-deputado federal Miguel Martini. Miguel Martini que lutou durante anos nessa casa contra o infanticídio indígena. Hoje, deputado, você que está em cima, saiba que o trabalho aqui continua. E hoje, essa casa, pelo que eu estou vendo, dirá não a esse absurdo que acontece no Brasil. Podem ter certezas que muitas crianças, em breve, estarão nos agradecendo por esse gesto. Vamos à luta. Não vamos deixar isso acontecer. Muito obrigado.